Convidar mais uma vez a população para estar prestigiando o nosso desfile cívico do dia 7 de setembro e deixar um recadinho aqui muito especial. O local do desfile, que era tradicionalmente aqui em frente ao fórum da Neal Combone, por questão de logística e pensando no melhor da população, ele foi modificado. Esse ano vai ser na Capitão Sílvio, em frente ao bosque. Então, população, dia 7 de setembro, às 17 horas, na Avenida Capitão Sílvio, em frente ao bosque, será o nosso desfile do 7 de setembro. E dia 6, às 17 horas, em Rondominas. Toda a população do Distrito e de Ouro Preto estão convidados para esse evento.